Mano cu, cambala de filho da puxa, olha aqui esse cadeiro, meu caralho Escava, 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 escava E o cara que não bebeu essa coisa, né? O cara olha para as varas, pera aí que chega agora, ó Tá cansando, tá cansando Bicho, é bruto, é bruto! Tá aqui o bicho! É, testa, é nóis! Aí uma vara que eu pego Ó, é que eu vou armar a minha vara, tem que pegar, hein? É bruto! Agora perdeu a isca, Maurício, ó Essa é a eração desse aí lá no Geraldinho, para a primeira, cara O que vem aqui, ó, paga Ó, levá-la no dia lá na peça que viemos lá, pô Parece que pegou pela barriga, velho Ah, a linha tá passando na barbatana dele Já vai sair, saiu Olha! Olha lá as que... Ele é um sonho, hein? Como é que?